Luizinho da bacia Pega os vermes, cagueta e amarrar no poste Pega o walk e o whisker e toca fogo no X9 Pega o walk e o whisker e toca fogo no X9 Pega o walk e o whisker e toca fogo no X9 Toca fogo no X9 Toca fogo no X9 Toca fogo, toca fogo, toca fogo no X9 O cara chegou agora pagando de malandrão Cagueta tudo que beijava é camina dos irmão Ele corre pelo errado, ele não sabe de nada Ele se peita, ele se caga quando vê nossas quadradas Ele se peita, ele se caga quando vê nossas quadradas Ele ficou em choque e também no sapatinho Adivinha com quem? Confete Marcelinho Adivinha com quem? Confete Marcelinho A ligada é nós que tá Sem caô e sem neurose A juco, da areia branca e o bonde Da vila São Jorge A juco, da areia branca e o bonde Da vila São Jorge Pega os vermes, cagueta e amarrar no poste Pega o walk e o whisker e toca fogo no X9 Pega o walk e o whisker e toca fogo no X9 O cara chegou agora pagando de malandrão Cagueta tudo que beijava é camina dos irmão Ele corre pelo errado, ele não sabe de nada Ele se peita, ele se caga quando vê nossas quadradas Ele se peita, ele se caga quando vê nossas quadradas Ele ficou em choque e também no sapatinho A ligada é nós que tá Sem caô e sem neurose A juco, da areia branca e o bonde Da vila São Jorge A juco, da areia branca e o bonde Da vila São Jorge Pega os vermes, cagueta e amarrar no poste Pega o walk e o whisker e toca fogo no X9 E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando balde, hein, cachorro Não tô te entendendo E aí, Luizinho